Hoje é quinta-feira, as informações policiais estão chegando aqui no Facebook, no YouTube e no site da Najuá. Tivemos um homem suspeito que acabou fugindo de bicicleta, foi às três da tarde de ontem, quando policiais militares faziam patrulhamento lá no Jardim Planalto, avistaram um homem em atitude suspeita e ele, ao perceber a presença da equipe policial, saiu com a bicicleta. Ele saiu na rua ali, professor Silvio Elias Caetano, não acatou a voz de abordagem dos policiais, não parou. Posteriormente, na Rua dos Lírios, aí o pessoal abordou ele lá. No bolso da sua calça, ele tinha certa quantidade de maconha e ele foi encaminhado em flagrante então para a delegacia. Caminhão derruba cabos de telefonia. Foi nove da manhã de ontem, na Rua Dona Noca, esquina com o Alexandre Pavelski, aqui próximo à rodoviária no centro, onde o caminhão, que estava transportando um trator para adaptação, transportava esse trator com carregamento, aquela adaptação para carregamento de madeira, né? Então ficou um pouco alto e ele acabou enroscando aí nos cabos e derrubando vários cabos de telefonia. A altura da carga permitida é 4,40 metros e esse caminhão estava com a altura de 4,90 metros. O motorista recebeu as notificações, a famosa multa, e antes dele seguir destino, ele teve que dar, fazer um jeito lá para abaixar ou tirar essa carga para continuar a viagem. Olha, você achou que, pensou que não ia falar nada de roubo, de furto? Que não tinha acontecido? E mais, tem mais aí para falar novamente. Aparentemente, dez e pouco da manhã de ontem, na rua Pedro Choma e no Alto da Glória, o casal não estava na casa, trabalham, dois homens estacionaram um Fiat Palio Prata, quatro portas, lá na rampa, em frente à casa, tiraram o portão eletrônico, arrebentaram a porta da casa, o alarme soou, mesmo assim eles adentraram lá e tiraram uma TV de 50 polegadas e fugiram. Na rua Antônio Cavalim, no centro, um rapaz chegou de manhã para trabalhar, deixou lá nos fundos uma bicicleta e quando saiu a uma da tarde, essa bicicleta já tinha sido roubada. Três da tarde, na rua Ivaí Fernando Gomes, o proprietário não estava bem de saúde, estava na Santa Casa e a sua filha, quando voltou para casa, encontrou essa casa arrombada e de lá furtaram alguns objetos. Duas da madrugada de hoje, furtaram uma garele, 50 cilindradas, cor azul, ela estava estacionada na rua Pacífico Borges, ali no Rio Bonito, em frente a um estabelecimento comercial. E uma mulher estava no fórum ontem, a polícia militar foi chamada lá e ela tinha mandado de prisão em seu desfavor e ela foi encaminhada então para a delegacia. Era o que tínhamos, as informações aqui no Facebook, no site YouTube da Najuá, as informações desta quinta-feira.